There's no song without love with your eyes should you cry in your bed Oh Pelo visto a visita foi zoada Tá deixando maluco, brother Ó, eu falei Não começa a zoar, vai, por favor Eu tô falando sério, Felipe Eu tô até pensando em escrever um livro, sabe? Lica para idiota Você que é o idiota número um, velho Ué, Felipe Você já tá aqui? E é Lica? Na boa, Tina Eu não tô a fim de falar sobre isso, tá bom? Tô te falando conhecimento de causa Não adianta nem se estressar Ela vem e te atropela É isso aí Aquela ali é uma caneta de três eixos aqui, ó Exato Tanto tempo que a gente não se fala Nem sei por onde começar Fiquei sabendo que você ficou mal Depois que você saiu da sala do Boris Na verdade, o que aconteceu, Lica Ó, é, não dá pra falar agora, tá? Você tá cheia de amiga nova, mas Eu perdi minha melhor amiga Eu achei ontem E aí eu botei dentro da bolsa Você fica linda com ela, Tom Eu tava com muita saudade dessa camiseta E aí? Tá curtindo a exposição? Ah, tá legalzinho É sério mesmo? Que você só achou isso? Claro que não, Lica Adorei as fotos e o jeito... Mas, ó, dá pra ver que nas duas casas rola capri... Eu adoro esse teu jeito de pegar a gente de surpresa Desculpa, Fê, eu fiquei super longe nesses tempos, né? Ficou mesmo Foi mal Olha ela aí, uma das nossas fotógrafas Lica Isso aqui tá lindo Legal que você gostou Eu adorei E aí, galera Tá todo mundo curtindo a nossa balada cultural? Então agora se preparem que a estilista Keila Romano Venha apresentar o seu desfile de roupas recicladas Sou na caixa DJ Se prevalecem, importam atingidos Adoecem, palavras soltas Que a voz neve, branco, rico, pobre O sangue é da mesma cor Somos todos iguais, sentimos calor Somos a força e poder Basta chegar, bora Levanta a cabeça e vê Vem cá, viva Seja o que tiver Seja o que quiser ser Lica Se você vai curtir o som que a gente vai tocar É o mesmo que você fez uma música pra mim O MB e o Felipe Vocês tão zoando, né? Você e o Felipe fizeram uma música pra mim? Com vocês, os Lagos Tins! Eu estava passeando no pomar E o leão Mas que belelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tina, você tá sabendo da Lika? Ela ainda não chegou, eu tô um pouco preocupada E ela não é cheia de briga, né? Então Saldia na cama, Lika Me deixa, Lady Alô? Oi, Tina Não, tá difícil tirar ela da cama Não, não, não preciso insistir Deixa ela E aí, ela não quis atender? Ela nem saiu da cama, Felipe Ela tá muito mal Então a gente vai passar lá, depois da aula É, boa ideia Felipe A Clara me contou um troço meio, meio pesado Sobre a Lika? É, a Clara ouviu a mãe dela Contando pra eu digar que o Boris acediou a Lika Tá de boa, é como o MB fala A Lika não é pra amadores Meu, mas bora, Felipe, tchau, Guto Anda, Lika, vai, reage Ai, não dá, né, gente? O que foi? O que que rolou, Felipe? Nada, Lika, esquece isso Lika O Boris acabou de me ligar Chamando eu e você pra irmos até a escola Eu não vou Não, mas ele não deu essa opção Felipe, Tina, vocês tão sabendo de alguma coisa? Desde cedo tá rolando um boato forte lá no colégio Tão falando lá na escola que o Boris te acediou, Lika Disseram Disseram que ele te seduziu Isso é mentira Aconteceu alguma coisa entre você e o Boris que você por acaso não me contou? Juro que não Mãe, o Boris não me assediou Isso tudo é mentira É possível, como é que isso foi acontecer? Calma, Lika É só você dizer pra todo mundo que inventaram uma mentira A gente vai até a escola esclarecer essa história e vai ser agora E aí, Lika? Como é que você tá? Parece que a coisa complicou Complicou como? Então, tô acusando o Boris de... De ter jogado um charme pra cima da Lika Galera, vocês vão cair? Vambora, pô Obrigada, Lika, pelo seu apoio Por ter a Marta no trabalho E os colegas da sua filha ajudaram bastante É tão bom ver gente jovem lutando por justiça É, a Lika tem muita sorte de ter amigos como vocês A gente que tem sorte de ter a sua filha como amiga, Marta Valeu, gente Tchau Tchau Você não vai mesmo na escola hoje, Lika? As coisas já se resolveram, Lika Mais ou menos, né? Olha, esquece como vazou, tá? O importante é que já tá tudo resolvido Vamos pra praia? Beleza Quem sou eu pra recusar uma mordomia dessas? Vai fazer bem pra você Partiu praia E aí, Tina Você tem notícias da Lika? Eu não consegui falar com ela, só que ela é caixa postal Ela foi com a marca pra casa de praia Tipo férias no meio da semana? É E eu queria estar lá com ela Ah, peraí Se fosse alguém com a Lika, seria eu essa pessoa, né? Cada um sonha com o que que é? Que bom que tá aqui, Lika Eu precisava bater um papo contigo Que clima? Que foi? Fala a verdade O Boris deu em cima de você? O Boris nunca ia fazer uma coisa dessas Você deu em cima do Boris? Eu não vou discutir isso com você, tá? Ah, se é pra você ficar me acusando, é melhor dar um tempo Acho melhor mesmo Desculpa o atraso, Lika Tive um problema com a corrente da bike Eu só queria te ver Senta Só queria me ver Sem nenhum motivo Ué, eu não posso sentir saudades? Eu gosto muito de você Mas ultimamente tem sido difícil encarar esse namoro Você é muito instável Eu não sou instável, Felipe Então pensa no que você fez nos últimos meses É, seu Edgar é rápido, né? Você tem pra quem puxar ali Nunca mais me compara com meu pai Lika, peraí O que significa isso? Vamos saber que palhaçada é essa Que palhaçada, seu Edgar? Espera aí, a gente tá de uniforme Vocês estão de saia A saia faz parte do uniforme Vocês me aguardam Oi, gente, eu não achei que era pra pichar direto a minha mãe Desculpa, Clara Mas o problema é a sua mãe Ela só tá fazendo o trabalho dela Pode estar toda errada Mas é o trabalho dela Eu sabia que esse menino da tarde Quem que deixou a Clara vir? Fica, esconde Ferrou, tá vindo gente Dedicado Filhas lindas É, Lika, se você quiser Eu posso pegar o carro e levar o seu pai Não precisa Todo mundo pelado Deus, eu gostei Agora a Malu Meu Deus, ainda bem que vocês vieram rápido Gente, eu não sabia mais o que fazer A Lika tá horas A Lika tá horas Trancada no banheiro Com o chuveiro ligado Calma, ela tá Que isso, Lika A gente quase que empatou lá fora Tá pegando, hein? Lika, vem com a gente, vai Por favor Vem cá, Lika Vem, vem com a gente Obrigada, meninas Vocês gostam mesmo de mim Minha cara deve tá péssima, né? Você sabe o que é fazer subir esse astral? Hum? Uma festa Você precisa descansar e não encher a tua casa de gente, né? Peraí Eu tenho hoje Olha, galera E aí, fechou? E aí, Lika Tá melhor? Mais ou menos Eu vou ficar, é? Ótimo Eu vou causar nessa festa Ó Assaltei o bar do coroa Velho, a gente vai precisar de muito gelo Vou beber isso tudo Bora trabalhar Vai E pode parar que essa balada vai ser topzera, tá bom? Olha só, acabou a festa Tá, Lika Vai Licença, dá espaço Não, explica É mulher Não, explica Vai 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 Ai Estou no hospital. O que você está fazendo no hospital? Ai. Ai, minha cabeça. Você está no soro, Lika, não pode se mexer. Felipe. O que? Você apagou ontem na festa, Lika, e eu te trouxe para o hospital. Podia ter acontecido coisa pior, você podia ter morrido. Oi, filha. Deixa eu ligar. Eu estou passando mal. Lika, onde é que você está? Lika! Minha filha. Calma, calma. Respira, respira, meu amor. Pelo amor de Deus, Lika, você me prometeu. Diz, o que aconteceu? Só queria esquecer. Quem brigou? Você e o Felipe? Felipe, mãe. As meninas. As suas amigas. Eu sempre estrago tudo. Isso não é verdade. Muito louco isso. O que? Não sabia que a gente sentia tanta coisa parecida. Acho que a gente tem muita coisa em comum mesmo. Que tal um curso na Academia de la Grande Chaumière? Parece? Uhum. É que eu estou começando a gostar. Dessa vez vamos só nós duas, né? Sem o Luiz. Tá bom. Mãe e filha. Tá. Hum. Vamos, filha. A gente está atrasada. Ó, a gente já está saindo para ir para o aeroporto. Hum, oui, mademoiselle. Bom voyage. Ô, Lika, se cuida, hein? A gente vai te mandar uma música também para você ouvir durante a viagem. Tá, tá bom. Já vi que eu estou sendo zoada, né? Ó, fui. Beijo. Lika, que bom te ver. Você me dá seu celular? A Malu baixou uma ordem. Eu estou sabendo. Mas que bom que você está de volta. Os alunos aqui estão precisando da sua liderança. Lika. Hum? Cabelo ficou ótimo. Lika. Valeu. Lika. E aí? Como é que você voltou? A gente estava precisando de você. É, é verdade. Estava sendo a maior foto. Valeu. Você sabia o que isso ia acontecer? As apostilas aí, Lika, são absurdos. Vocês eu não sei, mas eu vou deixar quieto. Ah, Lika, eu também não estou te reconhecendo. É sério que você não vai fazer nada? Eu conheço as férias, sabia? Hum? Achei muito louco, assim, mas aquela hora que você entrou na cabana... Foi de improviso. Eu não tinha planejado nada disso. E você? Ah, você me inspirou, sabia? Peguei uma mochila e fui rodar o Brasil. Mochilão nacional. Oh, que legal. Foi muito... O Brasil tem cada lugar lindo. Conheci cada lugar fantástico. Como está você, Cláudio? Como é que está você, Cláudio? Sabia que a Lika também tocava? Sim, não está. A Lika é um poço de surpresa. Ela não me surpreenderia se ela tirasse um coelho literalmente e fizesse uma mágica. Bom dia, gente. Vocês perderam a balada, foi um sucesso. Ah, imagino. Aliás, para algumas pessoas a balada estava mais do que ótima. Não é, Cláudio? Você arruma um crush e eu... Vamos embora, Lika. Lika, parou. A gente está atrasada para a aula. Se vocês se beijaram, é porque o aplicativo deu mente. Não enche, Lika. Aposto que o seu celular deu mais de 80% da balada, sério. Quem? Não interessa. É segredo. E aí, Lika? Cadê os desenhos? Estão aqui. Mas estou ótimo, Lika. Qual que é o problema? Sabia que tinha treta, vai. Luiz, eu queria pegar esse desenho e misturar com essas fotos. Que astral. Tá, então me fala mais ou menos o que você quer. Quero ter esse desenho de base e colando o resto. Caramba. Será que eu não exagerei no tamanho dessa tela? Achei da hora. Mas e se eu começar errado? Na arte? Não tem certo errado. E aí, bora começar? Lika, irado esses teus estudos. Qual desses que eu escolho? E ó, tem o seguinte. Uma coisa é você pintar nessa folhinha. Outra coisa é ter que encarar esse paredão. Bora começar. O que você mais gosta, Lika? Fazer masculagem. Esse quadro ainda não está pronto? Vocês duas estão mais coloridas que o quadro. A tela é aqui, só para avisar, viu? A própria fez bem para a Lika, né? Inclusive, eu fiz um curso de desenho na Academia de Legão de Chumar. Ela já viu seus estudos da Academia de Legão de Chumar? É, claro que não. E eu estou atrapalhando alguma coisa? Não, é claro que não. Tá, agora chega de brincadeira, vamos trabalhar? Vamos? Tá, então vamos. Lika, você não pode sair da escola. É verdade, Educa. Mais um motivo para eu sair. Ela tem que mudar. Já está decidido. Tá? E não adianta vocês ficarem perdendo tempo. Você vai mesmo arriscada, né, Loi? Eu acho meio perigoso você ficar sem a gente para cobrir sua retaguarda. A gente não vai te abandonar. É, vai ter que aturar a gente. É! Eu não sei o que teria sido de mim esses anos todos sem vocês naquela escola. Pode elogiar que a gente igual. Tá fazendo cosplay com o uniforme do Cora? Eu estudo aqui agora. Sério? Acha que ficou bom? Eu achei que ficou um pouco compridinha essa camisinha. Top não é para qualquer uma, né? Só para quem pode. Oi? Chegou cedo para o seu primeiro dia? Gente, desculpou o atraso. Você está tudo bem aí? Tirando o fato de que todo mundo me olha como se eu fosse um ET. Os ETs são carecas, têm uma cor esquisita, uns olhos esbugalhados. Está na hora da aula. Vamos? Eu quero uma coxinha. Tem fila, sabia? Vai para o fim da fila. Você é folgada, hein, Patricinha? Ah, eu sou folgada. Jéssica. Débora. Benê. Eu? Ok. Eu fico com a Patricinha, então. Meu amor, handball é esporte de pobre. Ah? Vai vendo. Essa Patricinha está achando demais do meu gosto. Deixa, liga, que coisa chata. Oh. Lica. 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 Você quer que a gente te leve para o hospital? A gente vai ganhar no espaço. No espaço. Ah, já desistiu? Está pensado? Para você. Bora, o bagulho é louco, neném. Deixa de ser babaca. Eu? O que é que eu desenho? Você vai ver o que eu vou desenhar nessa foto? O que é que eu vou desenhar nessa foto? O que é isso? O que é isso, gente? Ai! Já passaram o Cora, né? Tô louco pra saber como é que é de catar. Como será que ele adianta lá, hein, Felipinho? Você parece que não conhece essa altura, ela já sentada na cadeira da Doris, dominando tudo, fazendo a pitada. Ah, sabe o que vem? De boa? Du, esse desenho... Vamos fazer um espaço maior? Eu acabei de comprar umas latinhas e tem um muro aqui do lado perfeito pra grafite. Oh, demorou? Vambora, tá bom? Caramba, corre, teu creta, teu creta! Ok, baby, that's not true! Gente, agora é sério. Eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Eu tô de olho naquele muro já faz um tempão, eu nunca tinha visto um segurado. É? Até dava pra pedir autorização, mas não ia rolar, mas Madre não é minha. É! Hum, para de vazar. Cara, é... você e o Gabriel, esses dois estão... Ah, Lica! Não brisa, velho! Lica, você tá ouvindo o que você tá falando? O quê? Um cara hétero não pode ser amigo de um gay. Você tá certo. Galera, eu queria dizer que eu adorei a nossa aventura hoje. Eu... Claro que era você, foi seu batismo no mundo do grafite. É, é verdade. Vou te acalmar direitinho, sua bicha. A verdade dói? Lava, o que que é isso, velho? O que que tá rolando aqui? O que que é isso? Não cansa nunca de ser babaca! É, moleque, eu vou te matar. Felipe! Cala a boca, viadinho! Tá bem? Tô, e você? Tô. Você se machucou, né? Não tinha nada que se meter. Essa porrada era minha, Felipe. Com isso, velho? Você era parceiro. E aí, Lica? Eu vim ver você. Aqui ela me contou o que aconteceu. Foi só uma briga, relaxa. Foi o Rafa, não foi? Ei! Ai, que fofo! Todo machinho! Vai bater em mim também, Rafa? Depende, você vai ficar me enchendo no saco? Cara, por que que você não abaixa a tua bola, hein? O que que você quer? Você tá bravinho porque o seu namoradinho madrugou, é isso? Puta de um fulgado! Esse fulgado acha que vai se livrar de mim? Fica fria, Lica. Deixa que o Boris vai tomar uma providência. Quando uma pessoa sofre uma violência desse tamanho, a responsabilidade também é nossa. Tudo que afeta o nosso mundo é da nossa conta, sim. Cara, na boa, a Lica falou tudo. Não precisava ver o que eles fizeram com o Gabriel, né? É, mas daí o Dom Felipão deu uma de super-herói. A BBC faria o mesmo no meu lugar, velho. Felipe, que bom que você veio. A gente tá falando de você agora. Vocês viram o que a Lica publicou? Uhum. Hello! A Lica adora o Felipe. Ô, Samanta, nada a ver. A Lica não escreveu isso porque ela gosta de mim. Adorei a visita surpresa. Foi uma passarinha com sorriso lindo e voz de anjo que me contou. Eu vim te agradecer pelo post. Um amigo que faz o que você fez pelo Gabriel merece aplauso. Pra mim não foi surpresa. Eu sempre soube que você era frio mesmo. Fica. Vai ter filme. Gente, vocês têm noção de que tá acabando de verdade? Tipo, partiu vida adulta. Tipo, a gente não sabia o que vai ser. Ninguém sabe. A gente só tem que deixar rolar. Só a gente... Acho que a gente tem que curtir essa nova fase sem medo. Tá, mas a gente não pode se separar e nem perder contato. Ih, tamo junto. Alô, Felipe? Tá ocupado? Pode falar? No bar? O que você tá fazendo no bar uma hora dessas? E você? Tá em casa? Tô, por quê? Não, eu sei. Só ficar por aí? Oi. E aí? Agora, sério. Eu acho que você vai adorar o meu projeto. Vamos lá, Lica. Não me mata de curiosidade. Vai, deixa... Lica? Oi, Samantha. Lica, esse arame mais grosso a gente vai usar pra fazer estrutura. É o mais fino só pros detalhes. Só falta... jornal. No meu prédio tá cheio. Boa. Ó, eu pensei em deixar lápis, caneta, post-it, spray, a mão pra galera escrever. Eu adoro quando você faz essa cara sarcástica, sabia? E eu adoro quando você faz essa carinha diva. Posso ficar seis meses sem te ver. É só me aproximar que eu fico... Eu também fico. Lica, já tem várias intervenções na tua... Esses são seus. Com certeza são seus. Lica, você fez uma escultura interativa. Obrigada. Tentei pensar numa coisa bem legal pra colocar nesse caverno. Nossa, a minha feira tá só começando. Obrigada. Entra aí. Feira.